O anunciamento de Dom Rafael Bom dia pessoal Eu não tenho o que falar depois das palavras do Felipe Ele falou tudo o que tinha que falar Mas eu, assim como ele, eu estou muito feliz e muito agradecido Por todas as pessoas que vieram aqui Porque elas estão aqui em prol da liberdade Elas estão aqui em prol do Brasil Em prol da restauração de um Brasil real Do Brasil verdadeiro E que esse dia, 15 de novembro Ele ficou marcado pelo único e verdadeiro golpe de Estado Que o Brasil sofreu Então, de novo, é a felicidade imensa de estar aqui com vocês Dividindo esse momento Que é a briga por um Brasil melhor A briga por um Brasil real Dos verdadeiros valores, verdadeiros princípios Que o brasileiro tem dentro de cada um Então, por isso, um muito obrigado E eu deixo aqui a... Enfim, Vera, por favor O microfone Muito obrigada, Dom Rafael Pela sua presença Pela sua disponibilidade Nessa manhã, já quase tarde, não é? Muito quente E nós gostaríamos de chamar agora Uma pessoa que é monarquista Até debaixo d'água Ele representa milhões de jovens No Brasil e no mundo Ele é músico Ele está estourado no Brasil inteiro Para Universal Music E ele é um monarquista Que desfrauda a bandeira nos seus shows Fez até uma música para Dom Pedro II Eu quero anunciar para vocês A participação do músico Blanche Van Gogh Da banda Cogumelo Plutão É Rock na Veia Olá, pessoal Como é que está a ler, Celeste? Eu sou muito conhecido aqui Entre vocês como Blanche Van Gogh Por ter sido adotado por uma monarquista Quando criança Uma luterana E eu tive um pai Da Opus Dei E essa... Esse fato de eu ter uma mãe genética Que com o tempo eu descobri Que era uma oliveira Descobri que eu era um parente Digamos assim Perto, próximo A Plínio Corrêa de Oliveira Por isso eu defendo a tradição Família e propriedade Em primeiro lugar Alguns de vocês me conhecem Como um artista da música Que cantou Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida O meu abrir de olhos O amanhecer Verdade que me leva A viver Quando eu te vi Um sonho aconteceu Quero mais É beijar na boca Ser feliz Aqui pra frente Pra sempre Pois bem Alguns de vocês me conhecem Com algum desses sucessos Hoje Não é o artista que vai falar aqui Hoje vai ser Um cidadão brasileiro Um professor de psicologia De comunicação e oratória Que por acaso entrou dentro da música Dentro do rock nacional Que morou em Petrópolis E viu as mazelas De uma cidade imperial Abandonada Completamente pelo descaso Público Com exceção do museu Que é maravilhoso Eu fiz algumas observações Na época Como que era o tratamento Que era feito Com o patrimônio imperial Pois bem Com o tempo Eu fui cooptado Dentro da música jovem Por uma gravadora Completamente dominada Pelo pensamento socialista Dentro desse pensamento socialista Eu adentrei e fiz sucesso Vendendo 2 milhões e 600 mil discos Para um monte de gente Fazendo turnês Para o Brasil inteiro E eu sempre me perguntei Após um aneurisma Que aconteceu comigo Que me...